Doutor Marcos Caseira, então aproveitando aqui a sua presença, vamos falar um pouquinho dessa função da Covid que está assustando todo mundo de novo, tem indicação no Rio de Janeiro de que o FRJ falou que vai ter que se voltar a usar máscaras ou há essa possibilidade, eu gostaria de lhe ouvir como é que está a situação da Covid hoje no Brasil, se há esse risco de a gente voltar a ter que usar máscaras em locais fechados, ou por exemplo, outro dia a gente entrevistou aqui o Sérgio Amadeu, ele está se recuperando de uma Covid, disse que se arrependeu de não ter usado a máscara no avião, porque eram muitas horas de voo e acho que foi lá que ele pegou a Covid, enfim, como é que está essa situação hoje da Covid no Brasil, doutor Marcos? É, primeiro, é importante a gente ter a noção de que a Covid não acabou, né, eu sei que muitas pessoas têm essa, se nós pegarmos esses últimos seis meses, nós temos por semana epidemiológica, semana epidemiológica comporta seis, sete dias, né, a gente tem essa divisão, a gente tem em torno de seis, 130 mortes a cada sete dias, então não é uma doença que acabou, nós continuamos tendo mortes por Covid, tá certo? Eu acho que a primeira questão é essa, né? O que a gente tem nesse dado, nessa cepa eles, esse vírus, veja, Mafê, o vírus influenza, que é o vírus do agente etiológico da gripe, é o mesmo vírus que circula desde aquele da gripe espanhola, né, em 1910, 1920, aquele vírus, ele foi sofrendo mutações e continua circulando, que é isso que a gente toma vacina todo ano, então, esse vírus e o Covid, o SARS-CoV-2 é idêntico, ele não vai embora, esse vírus fará parte do nosso cotidiano e do nosso dia a dia, primeiro princípio é esse, assim como nós já convivemos, eu dei aula agora sobre arboviroses, que são as três do Brasil, zika, chikungunya, dengue, tá aí, nós não tínhamos dengue no Rio Grande do Sul, não tínhamos dengue em Santa Catarina, não tínhamos dengue no Paraná, tá forrado, por quê? Alteração climática, aumento de temperatura, essas viroses não vão embora, bom, o que a gente tem que fazer? E aí a importância da vacina, ainda que essa vacina não traza uma proteção total contra esse vírus, porque é um vírus mutante, a gente tem clareza hoje, absoluta, que essas vacinas dão uma proteção parcial contra esses vírus, então, as pessoas dizem, ah, pra que eu vou tomar a vacina, você vê, as pessoas sem menor conhecimento, ah, toma a vacina, eu vou pegar o vírus do mesmo jeito, vai pegar, mas tu não vai morrer, tu vai pegar, mas tu não vai ser entubado, não é um bom negócio, será? Então, é importante esse conceito, então, não é, é uma cepa que é muito transmissível, ela tem algumas mutações impressionantes na região espicular dela, que torna ela muito transmissível, ela adquiriu uma enorme capacidade de transmissão, mas ela não é mais virulenta no sentido de causar casos mais graves. Em relação a usar máscara, Bafê, eu esperava tremendamente, isso não se tornou realidade, que as pessoas tivessem entendimento, assim, se você tem sintomas respiratórios, fica em casa, se você tem sintomas respiratórios, mas você precisa sair, saia, mas saia de máscara. Então, quando a gente incorporar no nosso dia a dia, é, olha, eu estou estranho, estou espirrando, estou tossindo, use máscara, você está protegendo os outros, e assim mesmo. Então, é importante, os asiáticos já fazem isso, então, acho que é importante que a gente incorpore essa ideia da utilização de máscaras, principalmente para proteger as outras pessoas também, né? E como é que o senhor está vendo esse processo da vacinação no país? Agora tem, eu vi que voltou a campanha de vacinação com tudo, inclusive a Xuxa, Renace também, acho que escolhida muito para dialogar justamente com os pais das crianças, com a geração de pais, né, e mães dessas crianças, para que se retome uma vacinação, principalmente infantil, né, doutor Caseiro, que a gente tinha tido uma queda abrupta, absurda, absurda, violenta, a gente pode dizer assim, né, da vacinação infantil, mas como é que tu está vendo todo o processo, assim, a busca, por exemplo, na cidade onde eu moro, aqui no interior do Rio Grande do Sul, eu acho muito devagar esse processo de divulgação, de campanha de vacinação, o senhor acha que está havendo uma capilaridade, que o governo federal está conseguindo que haja uma capilaridade nos municípios das campanhas de vacinação? É, é muito boa essa questão, é importante que as pessoas entendam, eu acho que três coisas nesse aspecto, é, primeiro, nós temos o maior programa de imunização da Terra, desse globinho redondo que a gente vive em não plano, né, é o maior, é o Programa Nacional de Imunização, criado em 1973, está fazendo 50 anos, é, nenhum país do planeta distribui as vacinas preconizadas, tanto pela Sociedade Brasileira de Imunização, como pela Sociedade Brasileira de Pediatria, todas nós faz parte do calendário vacinal. Veja, essa é a primeira coisa, nós sempre vacinamos nossos filhos, as pessoas que a gente ama, e nós mesmos, vacina não é só para criança, é para adulto também, né, eu vi um dia na discussão de vocês lá, eu quase entrei lá, vacina não é só criança que toma, adulto tem que tomar vacina a cada 10 anos, que é o reforço da DT, difiteria tétano, né, a gente tem que tomar reforço a cada 10 anos, a difiteria a partir de 60 anos, a gente tem que tomar, tem o sistema público antipneumocócica, que é por conta das pneumonia, a gente tem vacina do herpes zoster, essa não estar no serviço público, mas é, então, vacina não é só coisa de criança, não, essa é a primeira coisa. O desserviço que esse cara fez foi tão grande que é o que tu falou, nós tivemos uma queda, nós chegamos a ter praticamente 60% de cobertura, nós tínhamos 90, 95 de poliomielite, você já imaginou nós voltamos a ter poliomielite, você já fez um fim, né, poliomielite é uma doença que te põe numa cadeira de roda por conta da tua vida, a poliomielite foi erradicada no nosso país, então é inaceitável, você pegar um mequetrefe, pega aí, olha o advogado, vamos discutir vacina, vacina causa isso, é inacreditável, me irrita, viu, porque as pessoas não têm ideia do que tem de ciência em cima, que tem bilhões de publicações, tem mais de 240 mil papers publicados só sobre vacina de Covid, aí você pega um mequetrefe aí e fala, ó, vem aqui, vamos intoxicar, você fala, cara, dá pena, mas infelizmente encontra o idiota que eu digo todo dia, que todo dia de manhã acorda e sai pra rua, né, o malandro e o idiota, infelizmente essa é a verdade, né, aí aqui, então, essa questão, o estrago que o cara fez não foi só no Covid, foi em todas essas doenças chamadas imunopreveníveis. O que acontece, Mafê? As vacinas, o governo federal é responsável por programar, ele se reúne com um grupo de especialistas e programa as vacinas que fazem parte do calendário vacinal, o governo federal compra as vacinas e distribui, o estado distribui e organiza o treinamento das equipes do município. Veja, você falou brilhantemente, você precisa ter no município, que é onde efetivamente ocorre a vacinação, quer dizer, quem aplica, o governo federal compra, o estado organiza, distribui e treina, e o município executa. Se você tem um município e está cheio daí, né, de prefeitos negacionistas que não entendem a importância disso, e secretários de saúde, muitas vezes completamente desqualificados, que obviamente não entendem a importância que é trabalhar no sentido do calendário. O governo federal, eu acho que ele é importante, ele disponibiliza a vacina, eu acho que ele tem que ampliar a questão de propaganda, de trabalhar intensivamente com isso. Mas você depende do município que é o executor, né, Mafé? Isso é importante, né? Agora... Então,